Nesse vídeo você vai conferir 26 famosos brasileiros que partiram antes dos 30 anos de idade. Algumas mortes chocaram o país. De onde você fala? Deixe a sua mensagem. Bloco Social vem comigo começando. Aviso. Algumas mortes foram polêmicas, delicadas e não naturais. Não queremos julgar e jamais condenar. Apenas não deixar grandes artistas ficarem no esquecimento. Bloco Social. Vamos começar o vídeo pelo cantor e ator Arthur Singer. Ele tinha apenas 13 anos de idade. Participou de programas como Canta Comigo Tim da Record ao lado de Rodrigo Faro. Também como ator fez participações em algumas séries brasileiras da Netflix e sonhava em ser um cantor famoso. Infelizmente partiu em 2023 aos 13 anos de idade vítima de um AVC hemorrágico. Que pena. Muito jovem. Também era jovem Yasmin Gabriele que foi assistente de palco do programa Raul Gil. Ela participou do programa no SBT por cerca de 4 a 5 anos. Aos 17 anos infelizmente ela andava muito triste pois teria perdido seu irmão e sua mãe e também estava afastada dos palcos e do programa. Ela tinha 17 anos de idade quando num domingo em 2019 infelizmente ela partiu. Nessa lista tem também MC da Leste que se não era conhecido do grande público nas periferias de São Paulo, Rio, Santos e em boa parte do país suas músicas já eram bem executadas. Um ano antes de sua morte ele chegou a faturar cerca de 300 mil reais em 2012. Ele partiu aos 20 anos de idade em 2013 assassinado em uma quermesse na cidade de Campinas em São Paulo. Tem também Mabel Calzolari. Ela que era argentina, modelo e atriz veio para o Brasil super jovem no Rio e em São Paulo participou de vários comerciais de TV e também era influenciadora. Ela participou de Orgulho e Paixão, novela da TV Globo e também Malhação. Tinha 21 anos de idade após dar a luz a seu primeiro filho faleceu em 2021 vítima de um câncer raro. Nesse vídeo claro que a gente não ia esquecer Rafael Miguel, uma morte que chocou o Brasil e muita gente ainda fica se perguntando que outros trabalhos ele poderia ter feito na TV brasileira. Ele participou de Chiquititas no SBT, Pé na Jaca na TV Globo e tantos outros trabalhos em novelas e também em comerciais de TV. O ator partiu assassinado com os pais pelo ex-sogro aos 22 anos de idade em 2019. Daniela Pérez também foi assassinada. Ela que estreou na Rede Manchete, na novela Cananga do Japão, fez barriga de aluguel na TV Globo e seu último e grande trabalho foi a novela de Corpo e Alma. Novela escrita por sua própria mãe, a Glória Pérez. Ela partiu jovem, 22 anos. Recém-casada com o ator Raul Gazola, ela foi assassinada pelo ator Guilherme de Pádua em 1992. Guilherme já partiu. Quem partiu e deixou saudade foi Osmar de Matos, um dos homens mais fotografados no Brasil nos anos 1970. Estreou na Band e também fez muitos comerciais e filmes, mas seus grandes sucessos foram Dancing Days na TV Globo em 1979, o que o levou para Três Marias. Seria seu próximo trabalho, mas ele faleceu vítima de um acidente de carro aos 22 anos em 1980. Denner era o futuro da seleção e do futebol brasileiro em 1994. Jogou pelo Grêmio, jogou pela Portuguesa de São Paulo, pelo Santos e muita gente acreditava e torcia que seria um dos maiores jogadores do mundo. Mas ele faleceu vítima de um acidente de carro entre São Paulo e o Rio de Janeiro aos 23 anos em 1994. Que pena. Outra pessoa que partiu jovem do funk foi MC Kevin. O funkeiro, que se não era conhecido por todo o país, era conhecido pelos amantes do funk, principalmente entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Tinha cerca de 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele faleceu vítima de um acidente em um hotel no Rio aos 23 anos de idade em 2021. E esse acidente muita gente não esqueceu. E aí, de onde você fala? Quem deles faz mais falta pra você? Nessa história, a gente tem que trazer Marcelo Ibrahim. Ele foi um ator que ficou super conhecido em filmes dos Trapalhões e também nos anos 80 era muito lembrado por se parecer com Silvester e Salone. Chegou até a fazer uma peça teatral com esse tema. O ator faleceu aos 24 anos de idade em 1986. Alguns dizem que de AIDS a família nega e até hoje segue essa polêmica. Quem também partiu aos 24 anos de idade e como Mabel era argentina, era a Diana Pietro. Ela foi uma atriz super conhecida nos anos 70 no cinema e chegou a fazer a novela A Rainha Louca da TV Globo. Pois é, mas a Diana teve uma vida super curta. Apesar de uma das mulheres mais fotografadas do país naquela década, ela faleceu vítima de um acidente de carro no Rio de Janeiro aos 24 anos em 73. Chris Pitt fez uma única novela e até hoje um dos maiores sucessos da história da TV Globo. A Viagem, novela de 1994, ela deu vida a Bárbara que namorava o Zeca, que era o ator Irving São Paulo. Ela sofria com problemas cardíacos desde a adolescência e infelizmente sofreu um infarto aos 24 anos de idade em 1995. Nessa história, uma das maiores vozes da história da música popular brasileira é Valdo Braga. Quem tem tio, avô, bisavô? Pergunte aí que muita gente ouviu falar nele. Era a voz negra do Brasil. Ele tinha apenas 25 anos de idade. Com dois LPs lançados, ele faleceu vítima de um acidente de carro em 1973, também no Rio de Janeiro. Vamos que nossa lista chega a mamonas assassinas. Bento, Jim, Sérgio, Samuel, pois é. Eles tinham entre 23 e 28 anos de idade. E o Brasil lembra quando a gente chorou em 2 de março de 1996, quando o avião que trazia a banda de Brasília para São Paulo, infelizmente, caiu na Serra da Cantareira. Até hoje, suas músicas são cantadas. MC Reaça era um compositor, cantor de funk, que fazia muito sucesso, principalmente entre os bolsonaristas. Na primeira campanha, de Jair Bolsonaro para presidente, muita gente cantava suas composições. Ele tinha 25 anos de idade em 2019. Muita gente diz que ele poderia ter tirado sua própria vida, mas a família não confirma e também não nega. Tem também Claudinho, do Claudinho e Buchecha. Dupla entre as mais amadas do funk e da música popular brasileira. Conquista, Claudinho e Buchecha foram vários os sucessos que até hoje são muito executados. Eles começaram a fazer sucesso no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Claudinho partiu vítima de um acidente de carro aos 26 anos de idade, em 2002. Marília Mendonça é, com certeza, uma das maiores vozes da história da nossa música. Compositora? Com certeza. A rainha da sofrência, do axé, da música romântica, faleceu muito jovem. Aos 26 anos de idade, vítima de um acidente de avião em Minas Gerais, em 2021. Mas pergunte, até hoje, é uma das cantoras mais executadas do país. Vamos que nossa lista segue, mas de onde você fala? Deixa seu comentário, eu quero saber. Denner Pacheco fez a novela Caras e Bocas na TV Globo. Deu vida ao Renan, que era um anjinho da história e um cara super admirado, dentro e fora da TV brasileira. Denner tinha uma doença, um câncer no intestino e no pulmão. Ele pretendia tratar a doença quando terminasse a novela. Ele começou, mas infelizmente não deu mais tempo. Tinha 26 anos de idade quando partiu, em 2010. Skunk foi um dos cantores da primeira formação do Planet Ramp, uma banda tão polêmica, lá nos anos 1990, e acho que seria até hoje. Ele era companheiro de Marcelo D2 nos vocais. O artista partiu muito jovem, aos 27 anos de idade, em 1994. Sua história virou filme. Ele foi vítima da AIDS. Lembrando que nesse vídeo, todos partiram com menos de 30 anos, como Leila Diniz, atriz que chegou a fazer algumas novelas na Globo, mas amava atuar no cinema brasileiro. Leila era uma mulher bem à frente do seu tempo, e era polêmica e também influenciadora de várias outras mulheres. Uma pena que Leila Diniz partiu aos 27 anos, em 1972, vítima de um acidente de avião na Índia. Que pena. Tem também nessa história outro cantor sertanejo, o Maurílio, que fazia dupla com a Luisa. Luisa e Maurílio, que cantavam a música S de Saudade, que foi uma das mais tocadas no Brasil em 2020 e 2021. Eles chegaram a fazer shows por todo o país, e infelizmente, no final daquele ano, ele descobriu uma doença no coração. Passou um bom tempo internado, mas não sobreviveu aos 28 anos de idade. Mesma idade de Gabriel Diniz, cantor que nasceu no Mato Grosso do Sul e se mudou jovem para Paraíba. Lá conheceu o forró e fez muito sucesso. Chegou a atuar também na música sertaneja. O cantor foi vítima de uma queda de avião aos 28 anos de idade, em 2019. Na época, Jennifer, seu grande sucesso, estava no auge e o Brasil inteiro cantava. Wagner Belo também estava no auge quando partiu. Ele foi o E.T. Etevaldo, em Castelo Rá-Tim-Bum, e eu tenho uma curiosidade sobre esse fato. Ele, sofrendo com a AIDS, doença, então, sem tratamento, fez quase todos os episódios daquela temporada do Castelo Rá-Tim-Bum, exceto um quando ele não suportava mais. Era um cara apaixonado pelo que fazia. Partiu aos 29 anos, em 94. Cristiano Araújo também estava no auge da carreira. Caso Indefinido, tantas outras músicas são cantadas até hoje, quase 10 anos depois que ele partiu. O cantor foi vítima de um acidente de carro ao lado da namorada quando retornava de um show para Goiânia. Ele tinha 29 anos em 2015, e até hoje os sertanejos não esquecem. Quem lembra das novelas dos anos 1980 e 90, com certeza lembra de Fernando Almeida. Ele gravou Vale Tudo, A Padroeira e vários outros sucessos da Globo, e também chegou a atuar em novelas da Rede Manchete. Ele tinha 29 anos de idade em 2004, quando foi assassinado, após deixar um baile funk em realengo no Rio de Janeiro. Até hoje não se sabe quem cometeu o crime. Júlio Barroso era o cantor, líder da gangue 90 e as Absurdetes, banda que fez muito sucesso nos anos 70 e estava estourada em 1981. Até hoje sua morte gera controvérsias, pois ele teria caído do décimo andar do seu apartamento em São Paulo. Bom, tinha 30 anos de idade em 1981, e como os outros fez muito sucesso e também deixou saudade. De onde você fala? Quem deles marcou a sua história? Que sugestão você quer ver aqui no bloco social? Tchau, tchau! Tchau! Tchau!